Três Lagoas registrou 11 casos de estupro de vulnerável. Além desses casos, o município tem registrado também muitos casos de maus tratos. Somente no ano passado, o Conselho Tutelar de Três Lagoas registrou 167 casos de estupro de vulnerável envolvendo crianças abaixo de 12 anos. Segundo a conselheira Miri Herrera, o número de casos de estupro envolvendo crianças é muito alto no município. Número altíssimo. Isso é negligência familiar, né? Que muitas pais e mães deixam, ou responsável, deixam com o vizinho, acham que tem confiança num amigo, que é tempo que está na família, vizinho, confia naquela pessoa. E é onde acontece o abuso com criança e adolescente. É onde a criança e o adolescente têm mais confiança. Por quê? Acha que está a mãe ou o pai, entre aspas, acha que está sendo bem cuidado e está deixando seu filho ou sua filha como uma pessoa responsável, que por sinal não é. Porque a maioria das situações que nós atendemos por estupro de vulnerável ou outro tipo de violação, são parentes, amigos e vizinhos próximos dos pais. A conselheira explica como esses casos chegam até o Conselho Tutelar. A maioria das vezes, como nós estávamos na pandemia, né? Estava sendo assim mais os vizinhos ou alguém da comunidade que estava informando. Por quê? O Conselho Tutelar trabalha através de denúncia. Nós não fazemos visitas. Quem faz visita é o CRAS e CREAS. Conselho Tutelar averigua a denúncia. Como a gente averigua essas denúncias? A partir das denúncias que nós recebemos. Se nós não temos uma denúncia, não temos o que fazer, certo? Então, averiguação. A escola nos ajudava muito, né? Mas no período da pandemia, as crianças, os adolescentes ficaram afastados da escola. Foi o que dificultou um pouco o nosso trabalho. Mas tinha sim de outras pessoas, telefone anônimo da comunidade, ligando anônimo no celular do plantão e denunciando. Mas a nossa parceria mesmo, muito demais da conta, é a escola. Que é onde a criança fala para uma amiguinha, a amiguinha conta para o coordenador ou para a coordenadora ou para o diretor. E é onde eles acionam a gente. As denúncias são importantes e a conselheira ressalta que não é preciso se identificar. Não, a denúncia aqui é totalmente anônima. Até quando a gente vai atender ao pai ou a mãe ou o responsável pela criança, pergunta para a gente, de onde é a denúncia? A gente fala, não sei, realmente não importa para nós de onde vem a denúncia. O que importa é o fato chegar no conselho tutelar e nós, conselheiros tutelar, tomar providência em relação ao fato. Qual o telefone para a denúncia? É o 99293-1579. Esse funciona 24 horas por dia. Sempre tem um conselheiro com esse telefone em mãos. É sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, tudo quanto é lugar esse telefone está funcionando, qualquer dia. Outro tipo de ocorrência que o conselho tutelar de Três Lagoas tem registrado com frequência são os casos de maus tratos. Somente neste ano, 45 casos foram registrados em Três Lagoas. O que deixa com a mãe, o que deixa com o pai, é a casa totalmente insalubre, totalmente insalubre. Até a gente pegou um caso esses dias, dois casos, na verdade, que nós ficamos, eu peguei um e outro conselheiro pegou outro, porque eu fiquei abismada. A casa totalmente insalubre foi quando eu tirei as duas crianças. Isso refere tudo ao maus tratos. É a negligência alimentar, a negligência da casa, a casa totalmente insalubre, isso caracteriza tudo maus tratos. Nesses casos, as crianças são retiradas do convívio da família. Muitas vezes a gente recebe denúncias que as crianças estão sozinhas. Chegando no local, as crianças estiverem sozinhas. E já juntando com a insalubridade da casa, nós retiramos. Foi o que eu fiz esses dias. Tirei a criança, trouxe para a sede do Conselho Tutelar, onde acionei os pais responsáveis legais. Veio um aqui, foi tirado foto, eu mostrei. Para a tua casa, enquanto você não se adequar à situação, porque tinha fio esparramado para a casa, junto com água. Estava um verdadeiro caos a casa, entendeu? Daí foi que eu falei para ele, não posso citar os nomes, mas foi para os pais o responsável legais, vamos dizer assim, que as crianças não retornariam para os pais até que se adequassem, colocassem as crianças no local que não eram insalubres, ver a alimentação, escola, projeto, que estava tudo fora da escola, tudo fora de projeto. Isso já é uma violação de direito muito grande, entendeu? Então foi entregue para uma família. Por que? Eu, falando como Miriam Conselheira Tutelar desde 2007, eu evito o máximo, o máximo de acolher criança e adolescente. Eu sei que no acolhimento é bem cuidado, mas é diferente de estar no seio familiar, entendeu? Eu vou atrás até no último da família extensa, para não acolher a criança e o adolescente. Miriam, agora falando até em crianças, nós tivemos aí o carnaval, a gente viu em algumas cidades, pais abandonando os filhos, deixando o filho em casa. Aqui em Três Lagos, como que foi? Aqui houve também. Eu atendi quatro casos de pais separados, que um dos pais foram para o carnaval e esqueceram os filhos em casa. Todos crianças pequenas, bem pequenas mesmo. E foi tudo encaminhado para o Ministério Público, a notícia de fato é o Ministério Público, encaminhado o pai o responsável legal para a Defensoria e dado um termo de entrega mediante compromisso, que a partir do momento as crianças ficariam sob a responsabilidade ou do pai ou da mãe. O número de maus tratos e abusos podem ser maiores, já que muitas pessoas acabam não denunciando. Por esse motivo, a conselheira destaca a importância das denúncias. Sim, isso é o que a gente fica sabendo, é o que eu torno a dizer. Conselho Tutelar trabalha através de denúncia. Não tendo denúncia, a gente... Porque eu falo, o Conselho Tutelar não faz visita. O Conselho Tutelar é a pura denúncia. É o que a gente pede para a comunidade. Vê alguma criança em situação de risco, uma situação de vulnerabilidade, liga no celular do plantão e do período comercial, liga no fixo, que é o 3929-1812 e o plantão 99293-1579. Obrigado.